E aí galera, evento aí ó, do aeroclube do estado do Paraná Olha a vista de um motor aí, gira o vídeo aí que vocês vão ver a vista de um motor Pena que tá chovendo, muita pena E aí galera, vai virando o vídeo aí, tem equipamentos aí do exército Paraná de choque, joelhês, olha, top demais Equipamento de rádio né, longo alcance Quantos quilômetros que dá mais ou menos de alcance? Olha, esse aqui ó, não sei certo, sei que não, vai muito longe Vai muito longe Esse aqui é mais com o pé ou pô, né, a parte de comunicação do exército É igual tem nos filmes de exército Caso o celular não funcione, esse aqui é salvação Vamos falar a verdade nos primeiros celulares? É, nos primeiros celulares Legal, valeu Kit de sobrevivência aqui à esquerda, legal Olha o Falcão 04 aí Só virar, vocês virarem a imagem aí Olha aí galera, o evento Visão 360 graus aí Já vai Olha os aviãozinhos, tudo voandinho Dá pra aparecer na caminhada 360 Vai aparecer 360 Quase acertou a caminhada Uau, essa eu quero ver depois Começando, deixa eu ir pro lado de cá Dá tchau que já vai aparecer no 360 graus Olha o aviãozinho, uuuh, o aviãozinho caindo Olha lá, olha lá o avião Vai puxa lá no 360 Uhul, puxa no 360 Ah, começando a chover, vou ter que parar Não, aviãozinho Nada pra cá, venha O país não tem dinheiro hoje Vai ter que parar de gravar Isso aí, vai, vamos Isso aí, vai, vamos Isso aí, vai, vamos Isso aí, vai, vamos Isso aí